Você adora impressionar seus amigos? Então provavelmente já sabe o quão incrível é postar vídeos no TikTok. Nós temos algumas ideias que vão deixar você de queixo caído. Oi, Adam. Tá lendo o quê? Se importa se eu pegar uma batatinha? Credo, seu guloso. Vou ser mais silenciosa dessa vez. Aposto que o Adam vai se arrepender de não ter dividido comigo. Opa, encolheu mais rápido do que eu pensava. Cuidado, tá quente. Agora é só colocar o pacote no lugar onde peguei. Ei, isso não parece meu salgadinho. É, de fato não é. Ainda tô com fome. Mais um dia alisando seus cabelos, hein, Lana? Muito bem, acho que já deu. Existe coisa melhor do que ver seu cabelo arrumadinho? Ai, você não pode chegar de supetão assim, Adam. A menos que queira ganhar um banho de água. Poxa, Lana, eu acabei de me vestir. E pior, eu tinha um monte de dinheiro guardado no bolso. Caramba, tá tudo encharcado agora. Como é que eu vou conseguir usar essas notas? Nossa, sinto muito. Pegue minha chapinha, quem sabe ajuda. Por incrível que pareça, este ferro quente pode ser a resposta para suas orações em uma situação como essa. Pegue a nota molhada e passe a chapinha quente rapidamente sobre ela, assim. Uau, funciona mesmo. Impressionante, não? Parece que essas ferramentas de cabelo são mais multifuncionais do que você pensava. Cara, eu tenho que comprar uma coisa dessas pra mim. Viu só? Ninguém vai desconfiar que elas estavam molhadas. Agora, se você não se importa, vou sair pra gastar essas belezinhas. Aliás, depois que eu trocar de moletom, é claro. Ver um filme com seu melhor amigo é sempre divertido. Principalmente quando isso significa lanchinhos em dobro. Você acha que ele vai dividir os chips comigo? Ele tá tão envolvido com o filme que nem vai notar. Escolher este filme de suspense foi a melhor ideia que já tive. Hum, tá roubando meus chips, Lana? Vou até colocá-los de lado para protegê-los. Ah não, parece que a minha coca chegou ao fim. E meus chips não ficarão seguros se eu for à cozinha. Como posso me certificar de que as mãos leves da Lana não vão entrar no meu pacote de chips? Opa, essas abraçadeiras vão ajudar. Lana, você tá prestes a ser presa. Um presente? Pra mim? Tá legal, aqui vai. Para o seu próprio bem e para o meu também. Quê? Cara, essas noites de filme são incríveis, não é mesmo? Adam, você sabe ser chato, hein? Mas o que ele não sabe é que eu consigo me safar de qualquer truque dele. Principalmente quando é o lanche que está em jogo. Quer saber como seus cadastros podem tirar você de uma prisão como esta? Assim que desamarrá-los, você pode usá-los para tirar suas mãos. Pegue um dos cadarços, passe ele dentro das amarras e por cima delas. Assim que fizer isso, pegue o cadarço do outro tênis. Agora amarre um no outro e dê um nó. Assim que estiver bem firme, levante seus dois pés e os mexa como se estivesse pedalando. Viu só? Saiu. De fato, o Adam subestimou você, Lana. E agora é o momento pelo qual eu esperava. Um bom filme e a boca cheia de salgatinhos deliciosos. Mal sabe o Adam que ele deveria ter pegado mais chips quando foi buscar a Coca-Cola. Ei, como assim o pacote está vazio? E cadê meu refri? Nunca mais convido a Lana para ver filme comigo. Ei, Adam. Beleza? Oi, Lana. Que carinha triste é essa? O que aconteceu? Parece que o Adam tirou nota ruim na prova da semana passada. Eu estudei tanto. Quer que eu dê um jeitinho nisso? Aqui, passa esse papel pra cá. Vamos nos livrar desse F, tá legal? Sabia que dá pra apagar tinta vermelha passando chapinha sobre o papel? Agora sim. E aí, o que acha? Caramba, isso deu um nó na cabeça do Adam, não? Oh, nem acredito que você fez isso, Lana. Poxa vida, essa leitura me deu dor de cabeça. Por mais que eu estude, nunca vou estar preparado pra essa prova. Vou tomar mais um pouquinho de café pra ajudar. Tá acabando de estudar, Adam? Credo, olha só essas manchas de copo, estão por toda parte. Isso me deu uma ideia maravilhosa. O Adam vai me agradecer por isso. Pegue um copo plástico como este e faça alguns desenhos nele usando uma caneta permanente. Faça isso ao redor do copo todo. No fundo, desenhe um círculo grosso e faça um ponto preto bem grande no meio dele. Depois, desenhe algumas linhas saindo do meio, assim. Pegue uma forma, forre com papel manteiga e coloque o copo bem no meio dela. Leve ao forno pré-aquecido e assista a mágica. Ei, veja só o que acontece. Assim que estiver bem achatado, tire do forno. Agora deixe esfriar um pouco. Quando estiver seco, você terá um porta-copos novinho em folha. Bacana, não? Ei, Adam, tenho um presente pra você. O que é isso? É um porta-copos pra você parar de sujar suas coisas. Aqui está. Você é um amor, Lana. Ah, se você pudesse fazer essa maldita prova no meu lugar. As manhãs de domingo são ótimas pra dar uma limpadinha na casa. Mas você nunca sabe o que pode encontrar. O que será que tem dentro dessa caixa gigante? Olha só pra esses CDs antigos. Eles devem estar todos arranhados e empoeirados aqui dentro. Ei, Lana, não joga isso fora. Dá pra reaproveitar. Traga eles aqui. Hum, ok. Muito bem. Tô olhando. Vamos começar pegando este CD branco. E uma fita adesiva. Para reaproveitar um CD velho como este aqui, comece cobrindo um lado com fita adesiva. Certifique-se de que ela está bem grudada, sem bolhos de ar. Agora faça o mesmo do outro lado do CD. Assim que fizer isso, retire a fita com cuidado. A tinta do CD vai sair junto, ficando só o plástico transparente. Agora faça o mesmo com o outro lado. Descasque o restante do CD usando a fita. Viu só? Agora só tem o plástico. Agora levante-o e segure de frente para um secador como este. Você vai perceber que depois de fazer isso, o plástico vai começar a mudar de forma. Prontinho. Agora é só soprar bem forte sobre essa parte derretida. Veja que louco! Isso é perfeito para usar em uma festa, Adam. Se você tiver gostado desses incríveis macetes para o TikTok, compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal do 123GoPortuguese no YouTube para não perder nenhum dos nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus